O que é tudo isso? Processo Processo Processado 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 por quê? Porque o que acontece A pessoa tinha um gerente Quando vai fechar uma loja Vem ficar toda a loja Vem ficar a loja Vem ficar a loja Vem ficar a loja Vem ficar a loja Pronto Posso fazer uma pergunta? Pode Eu vou fazer uma pergunta para esse meu irmão Que é muito inteligente Na hora que você ficou preso lá Ficou batendo na porta Por acaso a porta fez alguma coisa para tu? Para bater nela? Ficar batendo na bichinha? Se a porta fez? Sim Fez Fez o quê? Fechou Fechou Então fechou Não, mas isso é meu mesmo? É, pode ficar Bom, é isso aí galera Vida de montador Olha o que acontece na vida dos montadores Eu vou tomar uma mavinha aqui Eu tenho 16 anos montando móveis Passou tanta coisa na minha vida Eu fico imaginando esses camaradas aqui Sem brincar Sem brincar Sem brincar Sem brincar Sem brincar Montemais Falei Montemais É porque assim É, Montemais eu falei errei Por quê? Porque É Montemais mesmo É Montemais? É Montemais É Montemais Não, Vida de Montador é o grupo do Airbus do WhatsApp Mas é Montemais Montemais Montador ou Montemais Já quebrou o relógio Já quebrou o relógio Acabou de quebrar o relógio Já quebrou o relógio Ele apomete que tem o irmão relógio Montador ou motorista Ah, vai Eu ainda tenho um... Mexe um relógio Montador ou motorista, motoqueiro Mas tudo isso É Montador ou Montemais Monta o relógio Sizinho Eu tenho Então Então Espera aí A minha história Que eu estava contando Que eu fui atropelado de Sapopema Aí eu estava lá Caído Com a cabeça em cima da minha Malha de terra Aí a mulher chegou de mim e falou assim Moço O senhor faz o quê? Eu falei, eu sou montador de móveis O senhor mora aonde? Eu falei, em Osasco O que o senhor está fazendo aqui? Eu falei, eu vim montar E era um berga De seis portas Que é? Eu vim montar um guarda-roupa Aqui na rua de trás Ainda bem que graças a Deus Deixaram minha mala lá As coisas lá Aí pronto Nesse dia, meu filho Fiquei no hospital de Sapopema Cheguei lá três horas da tarde E a fome Um fome Um fome No outro O camarada que me atropelou Era um fusca sem freio E os dois eram diabéticos Marinho de mulher Arrumaram um fusca emprestado Para o estado Para me trazer em casa E eu estendei o caminho Saque de Sapopema Para cá Eu falei, pega Sei lá o quê E vem Não sei aonde Passa não sei o que aonde Entra não sei aqui E vira para não sei quando E chegamos aqui em Osasco E está aqui até hoje Estou aqui até hoje Estou aqui até hoje A Cida que me deu comida Tem quarenta dias A Cida me segurando Me dando amor E jantar só na minha Isso aí Vida é vida É difícil É difícil A vida de montador não é fácil não Hoje está fácil Agora Se quer regressar Se quer regressar Se quer regressar Se quer ter a profissão de montador Tem que ter peito meu filho Porque montador sofre Não é fácil você ser montador de móveis não Agora está mais fácil Agora está mais fácil Agora está mais fácil Porque assim Eu por exemplo sou Nutella Quando eu comecei era tudo na mão Quando eu comecei a montar móveis Era tudo na mão E era fenda Hoje tem É verdade E tinha a poeteira também Tinha a poeteira também Agora Eu não me adaptei com a poeteira Porque ela escapava Porque ela era fenda Porque não tinha o guia Era esse o nome mesmo? É poeteira mesmo É o nome da chave era poeteira mesmo A chave era com penteira Só que ela era fenda Eu sei Então ela escapava Aí depois ela volta Aí é poeteira Aí você fazia assim Eu lembro que você furava a parede com uma Eu lembro que você furava a parede com uma Aí você ficava assim Aí é pua A pua? Aí é pua A pua é para fazer buraco Então é poeteira Hoje ele tem uma ferramenta É o extensor alongador Que eu fiz até um vídeo Que chama-se Vou deixar até o link do vídeo aí na descrição Não, pimba é má palavra? Que eu fiz Pimba de burro Chama-se a chave que o binda tem Pimba de burro Extensor alongador Ah, eu pensei que era pimba de burro Igual a poeteira Então Eu Eu comprei essa poeteira Eu não me adaptei com ela E tive que Acho que eu dei Sei lá Eu dei ou não dei? Isso sem contar Ah, não Eu não sei E sem contar Que quando ele já era mais profissional Que eu já tinha mais anos no ramo Trabalhava com essa poeteira E foi inventar Pô na minha mão Pra mim botar uma porta de vidro No armário Lá na loja Uma poeteira Aí eu fui colocar Essa chave já era descolaca Eu digo meu amigo Eu não sei trabalhar com essa chave Não, mas não é fácil Você só puxa e empurra Digo pela isso Então tá bom Peguei, botei a porta de vidro E puxei Quando eu puxei A bicha que eu joguei A bicha de capô foi na porta de vidro Eu falei assim da filha Você mandou empurrar e furrei Quebrou Quebrou a porta de vidro Então eu não me adaptei com ela Nem ela não deu Não fez sucesso não Não fez Essa poeteira Não fez sucesso Pessoal Vamos ficando por aqui Isso é o que acontece no dia a dia Tem muita coisa que acontece Se eu for deixar isso aqui Se for falar Se for falar vai cortar Vídeo vai ficar meia hora Vai passar o dia contando a história do vidro Tchau E outra coisa que eu tenho que falar Só pra te dar ouvir Uma coisa que eu tenho que falar hoje Graças a Deus Agradeço primeiramente a Deus Por essa profissão que eu tenho Porque quando eu morava na Paraíba Lá eu não sabia nem montar nem no jumento E quando eu cheguei aqui Meu irmão falou O gerente da loja Meu irmão trabalha na Destaque Móveis Chegou e falou Você sabe montar mesmo? Eu disse Você meu amigo Lá eu montava no jumento Montava em coisa de outra Não sabia de bexiga nenhuma Agradeço primeiramente a Deus Por ter minha profissão hoje E ao meu irmão que me ensinou Sempre trabalhei com meu sobrinho Sempre trabalhei com ele Né A gente vai que agradecer É Primeiramente a Deus E tudo Calma aí Verdade Então eu tenho que falar pra vocês também Ó Que esse foi o meu Esse foi o meu Meu primeiro aluno Foi meu irmão E esse aqui foi o meu segundo Fora os outros alunos que eu tenho por fora aí Que eu não sei Eu não estou falando de filho hein Estou falando de alunos E pronto É só Valeu Tchau galera Um abraço aí pra vocês É um prazer E um amigo aí do grupo aí de vocês aí Tchau E Que Deus abençoe cada vez mais E todo E todo E todo Que Deus abençoe Que Deus abençoe cada vez mais Que Deus abençoe cada vez mais Está vendo aí? Está vendo eu? Estou vendo Você pode ser na televisão né? Uhum Está vendo eu também? Que Deus abençoe cada vez mais o grupo de vocês Muito demais Que Deus multiplique sempre sempre O trabalho de vocês Olha E muita paciência Muita paciência Porque sem montador Não é fácil Fora os apuros Fora os apuros que passam Encontrar cliente Cri cri É a pior coisa que existe nessa terra Tomara que o cliente Que tu vá amanhã Não vá Ah galera eles vão continuar falando aqui E eu vou desligar tá bom? Fui Apareceu até o